Meus queridos e minhas queridas, chegou ao meu conhecimento recentemente um game em questão intitulado como Goose Goose Duck, também traduzido aí pra Ganso Ganso Pato. Pois é, esse é literalmente o nome do game. Caso você não saiba do que se trata, este game em questão se trata de um jogo na mesma pegada aí do famoso Among Us. Só que depois de jogar este game aí pela primeira vez por mais de 3 horas, eu posso afirmar com toda certeza aí que este jogo se trata de um dos melhores e mais divertidos jogos que eu já joguei com a galera. E bota a galera nisso, porque apareceu muita gente pra se divertir e fazer bagunça aí junto comigo. E o que vocês estão prestes a ver aí se tratam de alguns dos melhores momentos aí da nossa primeira vez jogando este jogo tão bizarro e tão maravilhoso. E pasmem galera, o jogo é de graça, tá? Então qualquer um de vocês pode ficar à vontade pra baixar o game na Steam e jogar à vontade que eu tenho certeza que vocês vão amar tanto quanto a gente amou. Então desde já galera, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal se vocês não são inscritos pra não perderem nenhuma novidade. E aproveitem também pra deixarem o like para que este vídeo seja divulgado para mais pessoas. E dito isso, senhoras e senhores, vamos partir aqui direto pra jogatina. Eu me recuso a participar disso, cara. Pô, é amor flatulentas, né mano? Olha os Tozones que faltam. É, não tem que ter membro. Tozones, quando você quiser hein, rei. Ninguém tá te esperando. Esse cara é muito estranho. Ok. Beleza. Espero não morrer de forma idiota. Salve Fuji! Você vai morrer, você vai morrer de forma idiota aí. Qual é, mano? Qual é? Ô, ô, ô. Oi amor, tudo bom? Opa. Serve. Serve, Suerza. Essa aqui ó, pra você ó. Acho que eu vou sair daqui, eu tô interrompendo alguma coisa aí. Caralho. O que eu tenho que fazer na fonte? Tem que tirar os lixos daí, mano. Gabs, Gabs, Gabs. Vou fazer um negócio, cara. Ah. Isso é mó lixo, né cara? Sai de perto de mim, sai de perto de mim. Não confio em você não. Eu não confio em você, sai daqui. Vou saltar o banco aqui, ó. Não, deixa eu fazer o quadrinho aqui, calma aí. Aqui, aqui. Esse é o senhor rabo calabriado. Pronto. Ah, tem outra task aqui? Que task é essa, mano? Coé, é, véio. Gente! Gente, o Vx matou um menino na minha frente, cara. Serão, serão? Não, 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 não. O Cap ficou mó tempão assim. Não, não, não. Tu é ganso ou pato? E aí ele esperou alguém chegar e falou, tu é ganso ou pato? Aí ele falou, tá suspeito. Para com isso. Não, eu perguntei para o Snoop se ele era ganso ou pato. Ele falou que era pato, daí eu vejo isso lá e matou ele. É verdade. Oh, pode ser, pode ser. Eu não tava, eu não tava. Eu não tava. Mano, eu vi, eu vi. Eu vi na minha frente. Olha, olha, olha. Que loucura. Quem que viu? Quem que tá tinha mais alguém comigo? Eu vi na minha frente, cara. O Joel é a Ju. A Ju viu, a Ju viu. Não, não, não. Você falou um bagulho estranho e o cara só morreu, velho. Foi o Vx. É, então. Tchau, Vx. Manda um abraço para o Vasco. Olha. O que que votou em mim, cara? Eu nem sei votar, tá ligado? Pô, eu só clico, velho. Tchau, Vx. Tchau, Vx. Mano, se for o cap, vai ser o plot twist do século isso aqui, mano. Vou roubar, foda-se. Tá, grana. Não era para fazer isso? Ué. Tá. Tá. Ah, tá. Caraca, eu não sei assaltar um banco, velho. Eu não tenho essa capacidade de assaltar um banco, mano. Opa, salve. Salve, man. O que que é isso aqui? Uma pena? Uma pena? O que que tem que fazer com essa pena? Tem que limpar o sangue? Tem que botar a pena no meio? O que que tem que fazer nessa da pena, velho? Eu não sei fazer. Não, mas tem que... O Naruto não limpa uma estrela ninja com uma pena, né? Eu acho. Peido. Não, mentira. 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 Nem a pau. Nossa, nem a pau, velho. Nem a pau, cara. Nossa, nem a pau. Nem a pau, velho. Nem a pau. Mano, que trairagem maldita, velho. Nossa, cara. Eu vi o guache vindo daí. O guache veio daí. Vagabundo! Todo dia eu, velho. Tu tá rindo? Tu tá rindo, velho. Eu tô rindo. Eu tô rindo lanchinho pro cara da barbearia, velho. Voltei pra pegar mais. Cortou o pescoço dele, né? Não, cortei. Eu tava na prefeitura. Eu tava na prefeitura. Ele passou. Vem, galera. Aí ele voltou e eu fui onde ele tava e ele tava morto. A pessoa, tadinho, o gabineteu pra ti. Família. Só porque ele dá range. Família, eu, ó. Fiquem de olho no Souzones. Ele tá muito suspeito. Fiquem de olho. Verdade. Souzones é suspeito. Souzones tá estranho. Ele tá muito estranho e ele tá calado. Normalmente ele se defende. Tô fazendo task, idiota. Como que eu tô calado? Tô falando de lugar errado. PIT, passei pro... Puta, que pariu. Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Nossa, nossa, que... Que trairagem, mano. Que trairagem, velho. Quem morreu? Quem morreu? Eu tô morto aqui, mano. Eu fui morto com três pessoas à minha volta. Sério? Foda, cara. Mano, o BIT... Sim. Mano, eu juro que nada, velho. Eu tava de boa, tem um lanchinho... Não, mas é assim mesmo. Toda pessoa que o BIT fala que vai, vamos votar no time da pessoa. Não, eu fui... Eu fui morto pela minha namorada. Vocês têm noção da trairagem que é isso, velho? Aqui... 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 Nossa, que shampoo bosta, viu? Que shampoo lixo, velho. Mata, mata. Mata ele, mata ele. Mata, não! Viu, mira aí, eu não... É, fica mirando. Ah, como é que reporta? Como é que reporta? Tchau, Ju, vai de beise. Tchau, Ju, beijo. Ih, que que é isso? Não, não, não. Eu não vi a vida estranho. Não, não, não. Não, não, silêncio. Eu também achei estranho. Eu também achei estranho você andando no meio da neblina ali. Eu dei oi e você nem falou comigo, só saiu correndo. Eu acho ela estranha. Mano, eu nem te vi, meu querido. Tchau, Ju, tchau, Ju. Eu tava lá embaixo junto com o Solzones, ele ainda me matou, daí a Ju desceu e matou alguém. Eu acho que o Solzones... Eu ia falar que era o Fuji, mas o Fuji morreu. Um beijo, Ju, Deus te abençoe, viu? Pode ser o Solzones e a Miranha também. Manda um abraço lá pro Drake e Josh. Pode sim. Eu acho que é o Solzones, e eu tô errando, mas tudo bem. Caraca, mano. Tranquilo, tranquilo. Você vai ter uma chance de me deportar depois se eu tiver errado. Tomara que eu não arra. Mano, vocês acreditam muito rápido no Solzones. Não, mas eu tava chegando a ela suspeita também. Eu também tava chegando a ela suspeita, eu vi ela fazer o Solzones. Eu sempre falo a verdade, não tem poder a ela mesmo, Solzones. Pronto, família, Deus abençoe, viu? Mano, vocês são muito prometidos, cara. Não me deixa matar as pessoas. Amor, você me matou na trairagem, velho. Que isso, mano. Oi, amor. Boa tarde. Boa tarde. O que que é função? Dá pra se apaixonar apertando a barra de espaço? É, isso não é bem se apaixonar, né? Mas tudo bem. Obcecado. Salve, bitch. Ah, se apertar no izinho diz. Jacaré, minha família. Jacaré, pô, que bom, cara. Você escutou? Você escutou? Não. Não, você tá com o vídeo? Eu tô. Eu tô, cara. Eu tô sem máscara ainda. Eu tenho que passar com o vídeo, eu tenho que ver o outro, cara. Não, mentira. Eu só, eu... Eu só fizou em mim. Eu me apaixono, velho. E agora? Tá aqui no cantinho, tipo... Tem um homem ali no... Você passou pra mim? Como é que eu sei sobre mim? Tá, mas como que eu vejo o que que faz? Eu não sei, eu não sei. Ah, fala no começo do jogo. Eu acho que eu passei pra todo mundo já aqui. Pô, aí é foda no li. Tá todo mundo com Covid aqui. Agora passei pro Joel. Puta que pariu, meu. Fora com isso. Como que você tá passando, cara? Desculpa, cara. Eu não dei... Ai, mano. Eu não posso ir pra um avião, cara. Você tá fodeu. Eu só me apaixono, velho. Que função bosta. Coé, velho. Coé. Não, não é possível. Mas o meu coração, irmão. Caputino, de novo, matou na minha frente e foi embora. Ele fez ali a... Pessar e que areia... Ó, peraí. O Gabi, ele tava... Eu não tava ali. O Gabi estava falando... O Gabi estava falando do meu lado. O Gabi estava falando do meu lado. Nada. O Gabi simplesmente morreu. Parou de falar. Eu falei, alguém morreu. E o único que tava perto de mim era teu, cara. Não era só eu que tava ali com você, né? Não era só eu, né? Quem que falou que tava apaixonado ali? Tava do lado de quem, então, cara? O VX tava ali e tinha mais alguém. Eu já tinha indo embora. Não, não, não. Eu quero saber quem tá do seu lado. Ali é onde? Como você sabe quem morreu e onde morreu? Ihhh... Valeu, cara. É nóis. Obrigado. Gente, meu microfone falhou aqui. Alô? 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 Agora deu um... Eu não entendi. Falei. 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 É o outro. O outro é o outro. É o... É o Fudge. Foda-se. Não sou eu, não. Não sou eu. Não. É... Complicado. Complicado, filha da mãe? Complicado? Na trairagem. Na areia. Na areia, velho. Eu não consigo. Eu vejo areia. Eu... Eu não me seguro, cara. Não foi nem uma morte heróica, velho. Não foi num funerário. Eu nem conhecia minha função, tá vendo? Cara, a minha função era se apaixonar Eu acho que era essa, mano Eu só me apaixonava pelas pessoas e via onde elas estavam É, literalmente isso, velho Eu não entendi até agora, velho Nem sei se essa é a minha função Ah, eu acho que tipo Ah, o VX é o pombo, ele tem que cagar nos outros Pode crer Alguém tava passando Covid, eu não sei quem era, na real Era o VX, né Ah, é o VX, mano Ele tem que cagar nos outros Nossa, velho Agora tá cheio de mosquito ali numa sala Ah, eu morri Caralho, caralho, como assim, velho Mano, que porra é essa? Mano, que porra é essa, velho Que aconteceu? Mano Que porra é essa? Vocês estavam numa sala cheia de mosquito e do nada todo mundo morreu, cara Oxi Caralho, velho Gente, eu não tava dentro, eu tava fora, olha ali, velho Eu só queria montar o Nargans aqui Meu Deus do céu Gente Que chacina, velho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho Caralho, você é um imbecil, você é um idiota Mano Mano O que aconteceu? Mano Ó, pera Onde você achou? Fera, fute Cara Eu achei quatro copos, moleque No mesmo lugar Quatro? Quatro copos No mesmo lugar Tá Piranha, onde você tava? Embaixo Eu desci O Joel e o Washa eu acho que não são, porque ele tava brincando ali em cima. Eles vão ficar tão ansioso. Entre o Fuji e o Miranha. Não sou eu, não sou eu. Eu vou botar no Fuji. Ele meteu o louco. Ele meteu o louco, eu juro. Ele meteu o louco, cara. Não mete essa não. É a Miranha. É a Miranha. Tá me acusando, Fuji. Nossa. É, eu tô te acusando. Eu tô te acusando. Agora eu acho que é a Miranha. Agora eu acho que é a Miranha. A Miranha não sabe mentir. Eu acho que é a Miranha. Oi. Vota na Miranha. Oi. Eu sou eu. Eu não sou eu, querido. É a Miranha, ela tá chorando. Ela chora em pressão. É a Miranha, vota nela. Não sou eu. Vota, Fuji, Fuji. Não sou eu, cara. Você botou, velho. Você não sabe brincar não, animal. É porque eu sou falcão, mano. Eu tinha que ganhar essa porra. Ai, seu filha da puta. Tá dormindo. Ai, mano. Ai, que maravilha. Mano, eu era vigilante. Eu ia lançar um falcão. Vocês querem saber o que aconteceu com os corpos lá? Fala, Suzanios. Fala, Suzanios. O que aconteceu com os corpos? Fala. Fala, cara. Quanto é que eu estou falando? Mano, olha. Eu preciso do silêncio de todos, tá? Tava eu, o Bit. E mais o VX. Não lembra quem tava lá na sala. Ai eu olhei, eu falei. Nossa, eu sou feiticeiro. Eu posso invocar insetos. O que que eu pensei? Eu pensei. Eu vou invocar os insetos pra eles cobrirem a tela e eu matar e fugir e ninguém vê que fui eu. Só que os insetos matam todo mundo que tá dentro daquela sala. Ai, eu ativei os insetos e a gente morreu tudo. A gente me sentiu assim. A gente me sentiu assim. O que que é isso? O que que é isso? O que que tá acontecendo? Mano, eu tava no silêncio. Do nada. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo assim. Do nada. Eu tava montando um Nargas ali, véi. Ó, fugir. Desculpa, tá? Caralho. Eu tinha que matar um assassino, véi. Eu tinha que ficar espirrando em todo mundo pra... Mano, cara. Meu Deus do céu, que maravilhoso. Caralho, cara. Oi, 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 oi. Oi, oi. Oi, oi. Quê? Caralho, meu espírito... Vocês tão vendo o meu espírito? Não, que espírito? Ah, eu consigo mandar o espírito pra olhar por trás das paredes... Eu não sei fazer a função até agora, você acredita nisso, velho? Ó, a sua função tá ali, você vai no easy. Aí tem todas as funções ali. Vem no easy, qual que é a sua. É, aí você acha a sua e tem o outrozinho lá na função. Vê quem você tá. Não me mata, Gabi. Eu só tô descobrindo a função, nem sei o que eu sou. Eu não consigo achar os caminhos desse mapa, velho. Calma, não sei como reportar. Eu sou médium, eu não tenho como não pegar uma bomba. Então pode ser. Eu não tenho cura. Vou cuidar pra não peidar, hein, mano. Senão já sabe, né? Caraca! Você começou a gritar fazendo a bomba e eu tava fazendo a missão. Eu adoro uma aglomeração, não, porque da última vez você veio pra mim, Adulé. Tá ligado? Ah, eu gosto de aglomeração. Gosto de contar todo mundo junto agora. Todo mundo junto. Ah, ele é o pombo, gente. Não fica perto dele. Pombo? Eu tô muito tranquilo, não sei o que é. Nossa, eu tô mais perdido que pato em tiroteio. Pelo amor de Deus, velho. Sabe, mãe? Sozones, me ajuda, por favor. Como é que mata? Vou pegar na sua cara. É, os guri, vambora. Meu Deus! Meu Deus! Eu não queria dizer nada. Eu acabei de chegar. Eu cheguei no corpo, o Fuji tava ali. Eu cheguei no Fuji, o Fuji tava ali. Peraí, onde é que vocês pegaram essa porra? Eu tava... É, onde tu tava, Sozones? Tu tava descendo do lugar. Eu tava com o Sozones. Só que eu vim da esquerda, eu vim no mapa da esquerda. Rapidão, deixa eu falar um negócio. Eu e o Gabs, até na minha gravação isso, a gente tava no cantinho. Eu e o Gabs, até na minha gravação isso, o Gabs. Eu e 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 o Gabs, meu Deus. Cara, o que diabo aconteceu aqui, velho? Ordem no tribunal. Mano, eu tô confuso. Que jogo aqui que é... Que? Hã? O que aconteceu, irmão? Por que tem um saco de moeda aqui? Mano, eu tô muito confuso, velho. É o Gabs. É o Gabs, gente. É o Gabs. É o porquê que eu fiz. É o porquê, mano, eu sou o subornado, mano. E só o assassino consegue me pagar suborno. E você falou, tem um saco de moeda aqui. Mano... Tá, pera. Eu achei que o Caputino tinha saído do game, mas ele não saiu. O que que aconteceu? Cara, alguém matou ele. Tem como descobrir. Tem como descobrir. Alguém aqui é médium. Só eles deram um tiro nele, pô. Não, ninguém é médium. Cara, eu consigo explicar. Calma lá, calma lá. É um assassino que ele pode dar um tiro numa pessoa na reunião. Como você sabe? É o Fuji. É o Fuji. Não é, cara. É o Gabs. O Gabs é um deles. É o Fuji. O Fuji falou do saquinho de moeda. E ele deu um tiro no Cap. É o Fuji. É o Fuji. Peraí, só um segundo. O Fuji, você é médium. O Fuji é o subornado. Peraí, é o Gabs? Eu sou subornado. É o Gabs. É o Gabs. É o Gabs. Eu tô tentando me apagar suborno, cara. Amor, vota no Fuji. É o Fuji. É o Fuji. É o Gabs, mano. Não! Vocês vão matar de graça. Vocês vão se ferrar. Vocês vão se ferrar. Vota no VX. Não é eu, Jota. Votei no VX. Vocês vão se ferrar. Como ele votou em mim? Vocês vão se ferrar. Nossa, que ódio, velho. Eu vou falar um bagulho triste, cara. Eu não sei matar. Eu não sei matar. Você que deu a bomba, Gabs? Eu dei uma bomba? Eu nem vi. Eu não sei. Deram uma bomba pra mim e eu joguei na miranha. Sim, eu morri. Ah, então foi isso que eu fiz? Eu matei vocês? É isso? Foi. É. Foi você que atirou em mim no lobby? Não. Eu nem sei fazer isso. Acho que foi o Solzones. Foi o Solzones, então. O Solzones atirou em mim? Sim, na cara de pau, velho. A gente nem tava se beijando, você acredita nisso? Era bait, mano. Era bem... Não, pior que eu perguntei pro Solzones como é que mata. Se eu tivesse mortado pra você, lascou, né? Porque eu achei que você era. Caralho, o Solzones tá morto, gente. Ué? Eita. Ué. Então, me... Deixa eu explicar. Ah, não é possível. Não é possível. Eu sou Falcão. Não é possível. Eu posso matar quem eu acho que é o assassino. Como você vira, não é o Solzones. Meu Deus. Pior que ele tava falando comigo que ele não era, tá ligado? Eu perguntei com ele que deu tiro no cap. Eu sou legista. Então, é o Guinness. O Guinness tá ofendendo... Sendo que todo mundo disse que era eu, disse que era o VX, eu não tenho como ser. Cara, eu tô na zoeira, irmão. Mas olha... O Guinness é o Clash. Peraí, peraí, se você matou alguém, é muito mais chance você ser você do que qualquer outra pessoa aqui, Falcão. Falcão, a cabeça da minha rola, cara. É tu, mano. Calma aí, mano. O guache tá muito calado, velho. Pô, só porque tu é uma ave que voa, você vai meter o louco? Sai daí, velho. Sim, vou cagar na sua cabeça, hein. Calado, porque não deixou eu falar, pô. Ninguém quer que você fale, não, cara. Tu é um guache de mim, mano. Eu tô todo mundo. É. Ai, eu chego, velho. Eu tô muito confuso, velho. E o beat não vai voltar, ó. Não, eu não vou, eu sempre pulo. Beleza, mataram errado. Valeu, família. É nóis. Ai, foi de graça, mano. Eu não sei nem por que eu tirarei ele. Pô, Sozones, o que que você fez, Sozones? O que que você fez, Sozones? Cara, eu era o atirador assim, velho. O Cap, eu sabia que ele era o pombo, aí eu dei um tirão nele. Mas eu não sabia que ele ia morrer ali, cara. Eu não fazia. Do nada, eu cliquei nele, daí eu dei um bum, daí o pombo faz. O que que foi isso? Sozones, como que você morreu? Eu não devia ter falado. O beat, filha da puta, é um pão, um falcão. Ah, é verdade. Cordo. O que? Cara, eu ia ganhar o jogo, velho. Eu ia lá apertar o sino. Eu ia lá apertar o sino. E eu ia dar um tiro no VX, velho. Oxi. Mano. Então é Ju, mano. Você é o único que tá matando todo mundo. Cara, o Ju vai ganhar. Mas esse que é o foda, o beat tá matando todo mundo? Eu não posso votar. Mas o beat ele é falcão, o beat ele é falcão. Ele é falcão. Mas como que você acredita fortemente nisso, cara? Ele não pode votar, ele não pode votar, ele não pode fazer nada, ele não tá fazendo nada, tá ligado? Ele não tá fazendo nada. Eu sei porque eu joguei de falcão, tá ligado? Então eu joguei um. Pô, é você. Não, eu sou médium. Eu tô falando real. Tá, então eu vou confiar em você, VX. Se for você, eu juro, mano. Eu juro que eu vou votar em você todas as partidas, moleque. E se for você, Fuji, você pegou o falcão aí e fez o tubarão te amo junto com ele, tá? Ah, mano. Vai tomar no seu cu, moleque. Por que você não quer, não? Puta! Ele votou. Não, tá indo para um lado, ó. Não. Mano. O que? Os cara vai se matar tudo. Os cara vai se matar tudo. Os cara vai se matar tudo. Cara, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Quando que acaba agora? Então, não sei. É porque ele é o falcão, o falcão ganha se ele for o último vivo. Ah, é. O falcão ganhou. Ah, então não pode falar que é o falcão, o falcão é inimigo? É. Não pode falar. Mas ninguém sabe que é inimigo. Ah, tá. Agora tá explicado, pô. Ó, o jogo é eterno, mano. Que isso? Aí no i, tem o i, aí tem a unidade. Nossa, velho. Que trairagem, Suzones. A gente perdeu pro falcão, mano. Não é possível, velho. Cara, pô, vou te falar um negócio, velho. O falcão é do mal também, né, velho? O bitch é muito cruzão. Ele é contra todos. Pô, mas, cara, tá falando aqui que eu posso... Então. Tá falando aqui que eu posso matar o falcão. Pera, e o Fuji é o outro impostor? Pode matar? Você pode matar o falcão, Suzones? Falou? É, amo. É, filho. Ele venceu, o falcão venceu. Eu ganhei aí. Ó, parabéns, hein. Parabéns, bando de trouxas. Jogou muito. Gente, você tem que tirar o falcão, família. O falcão não pode ficar vivo, não. Ele ainda falou pra vocês que ele era falcão, mano. Mas a gente não sabia que ele tinha que sair. É, eu também não sabia que a gente tinha que sair. Entendeu? Tá, ô, ô, deixa eu falar um negócio, deixa eu falar um negócio. Eu, eu era o atirador, eu dei um tiro na cabeça do cara. Souzones? Souzones? O que que é o Souzones? 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 Eu to pegan um negócio aqui, vai! Souzones? Souzones, você sabia que você deveria ser YouTuber, Souzones? Caraca, filha da Pumbé. Souzones, Souzones, Souzones. tem que ativar as funções, Sozones. Compre o peido, Sozones. Compre o meu peido, Sozones. Compre o peidinho aí, ó. Peido do emoji de amor, Sozones. Vai combinar aqui. Compre aí, Sozones. Por favor, na moralzinha, Sozones. Por favor, velho. Na moralzinha. Por favor, velho. Na moralzinha. Pucatica, 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 pucatica. Quem quer fazer ser livre dos patos? Sarve, Guinás. Como você está, Guinás. Aí, meu nome. Peraí, quem vocês tem? Nossa, que mapa bonito, velho. É Among Us agora mesmo, hein. Poxa. Nossa, é muito Among Us isso aqui, cara. Só que melhor. Salve, bitch. Ok. Salve, bitch. Ô, Guaxi. Cachorro, chorro. Que? Eu ia te perguntar da task, cara. Essa task aqui, eu não sei fazer essa task aqui em cima, velho, na real. Oxi. F***. Alguém já fez. O que foi que morreu, velho? Olha só, não, sério. Pode me matar, você vai ver que não sou eu. Eu fiquei presa lá mó tempão, quando eu saí tinha um corpo. Tá. Ó, dois tempos. Eu achei o corpo e a Miranha estava acabando de sair de perto do corpo. Mas aonde estava? Aí ela meteu essa que ela estava presa. Ponto número dois. O Gabis e alguém acabaram de sair de lá de perto também. Era o... Eu não sei quem estava lá do Gabis. Não, era o Fugio. Eu estava chamando ele para mostrar as tasks. Eu, assim, eu acho que é mente que a Miranha vai subir ele. Ah, não sei. Eu vou pular, não sei. Eu não vi. Se não for ela, é o Guino. Não é o Guino. Eu acho que é o Gabi. O Gabi está voltando aqui. Não, há mó tempão. Não, eu não votei. Eu pulei o... Volta o burro. Eu pulei, burro do caralho. Eu pulei, burro! Por que pulou? Por que eu não acredito? Eu não estava lá. Eu não vi. Seu traíra. Não era o 4. Burro, Guinos. Burro. 7, 5, 7, 1. Tá. 7, 5, 7, 1. Ai, sim. O cara falando sobre o tiro que ele deu na boca do maluco. É incrível, viu? É aqui? Ah, tá. Essa pesca aqui. 5, 3, 6, 1. 5, 3, 6, 1. Nossa, essa parte do mapa é igualzinho, Among Us. Igualzinho, Souzoni. Você acredita? Não vem mexer esse louco pra cima de mim, não. Joel! Chegamos no morro! Que? Que? Caraca! Caputino! O Fuggy, nossa, o Fuggy, Joel! Não mete o louco, não. Ô, Bitty, é o Bitty, você viu, né? Caputino, não mete o louco, não. Não, não, não. Pra falar a verdade, nós três chegamos ao mesmo tempo lá. É, mas o Joel tava lá antes, né? E o Fuggy tá defendendo. Logo... Mas peraí, qual corpo vocês acharam? Não é, não é. É o Caputino e o Bitty. É o Caputino e o Bitty. É o Caputino e o Bitty. Rapaziada, ó, 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 eu vou falar o que que eu sou. Eu vou falar o que que eu sou. Eu sou canadense, mano. E eu vou falar o que eu sou? Ele tá fodido. Tá bom no seu cu, você tá morto, velho. Botei nele. Você! É você, Caputino! E eu, cara? Vai se fuder o boaxinim! Ô, Caputino, você tá fodido. Ele tá todo mundo, cara. Eu só tô falando, velho. Tá fodido, Caputino. O Joel vai voltar porque o Joel é o outro impostor, né? É fácil demais. É você, cara. É você, cara. É você, Caputino. Caraca. Seus menti... Caraca! Cara, tiltou. Ai, 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 ai o corte me quebrou um pouquinho. Ai, ai, ai. Tá amando esse jogo. Sobe, café. E aí, man. Você quer morrer pra comer você? Porque eu tenho que comer 3 cortes, mas o pessoal... Ah, pode ser, eu faço esse sacrifício, só que tem que ser no chuveiro, mano, pra ficar grelhadinho. Vem cá, chega aí, rapidão. Tem que ser aqui no chuveiro. Como é que liga o chuveiro? Ai, eu chorei um pouquinho. Nossa, que mapa confuso, desgraçado, velho. Quem tá vivo? Opa. Achei um cardarv no meio do corredor, na parte de cima, cruzada pra baixo. Quem foi? Só que não tinha ninguém, não tinha ninguém lá. Eu sou xerife e eu matei o Joel. Joel era culpado porque eu não tomei nenhuma penitência, então é tu, Gabs. Tu reportou a sua morte. Exato. Eu tava do outro lado do mapa. Eu vi o corpo e reportei. Por que que eu ia reportar? Sou eu, mano. Não, eu não sou impostor. Pera aí, pera aí. Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava? A gente tava junto. Eu tava junto com o Bit. E eu sou xerife e eu matei o Joel. O Joel era impostor, por isso eu não sofri nenhuma punição. Então é o guache. Eu posso matar de novo. Então é o guache. Eu sou vigilante, pô. Eu sou vigilante. É o guache. É o guache. Você vai se arrepender. Eu não sou... Ó, eu tô falando sério. Eu juro. Eu não sou impostor. Como eu? Eu sou xerife. Eu não boto fé. Eu não boto muita fé. Eu não boto fé. Mano, eu vou ficar coladinho. Se eu matar alguém, pode me matar, velho. Vou ficar coladinho. Eu sou vigilante, pô. O cara que tem uma sinuquinha aqui bolada, velho. Bolada. Sou eu, sou eu. Não sei de nada, não. Que? Eu não entendi o que você falou. Foi mal, mano. Yes! Chupa! Ai, como é que mata. Ai, como é que mata no jogo. Ai, como é que mata. Caraca. Vamos que calma. Eu falei que eu não era impostor. Eu sou espião, trouxa. Chupa! Olha, galera. Eu confesso pra vocês que eu tô até agora com a garganta doendo de tanto rir dessa doideira toda que aconteceu, tá? Então eu espero que vocês também tenham gostado. Espero que vocês também tenham se divertido. E reforçando mais uma vez que o game está disponível de graça na Steam. Então corre lá e baixa que eu tenho certeza que você vai curtir bastante também. E eu queria aproveitar também pra agradecer todo mundo que fez parte deste vídeo maravilhoso aqui. Foi uma jogatina muito divertida e eu espero poder jogar com toda essa galera muito em breve novamente. Dito isso, senhoras e senhores. Novamente, se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam aí de se inscreverem no canal se vocês ainda não estão inscritos aqui. E deixem o like também pra não perderem nenhuma novidade e pra ajudarem o vídeo a chegar a mais pessoas, tá? Talvez eu tenha trocado um pouco a ordem das coisas, mas enfim, eu não tô pensando direito. Eu ri demais hoje, tá ligado? De qualquer maneira, galera, a gente se vê na próxima. Um beijo pra vocês. Valeu, falou, até mais. É nóis e tchau.